Eu na verdade eu folhei, eu tenho o do Sid Field aí que está uso para apoio de copo de vez em quando e tal, não presta, realmente é um livro ruim, e o Story do Maki lá, que é um livro bacana, acho que é um livro que dá para recomendar, sim.